Senhoras e senhores, começa agora mais um Podcast Delivery e hoje é com o Marco Luke, meu parceiro Marco Luke. Você que tá gostando desse projeto, já tem dois no ar, Renato Albano e o Bola, se você não viu, dá uma assistida. Comenta aqui quem você quer no canal, deixa seu like, já se inscreve aí e bora, sem mais delonga, buscar ele. Um dos caras mais legais que eu conheço, Marco Luke. E olha quem está vindo, senhoras e senhores, ele. Marco Luke. Esse Ventura brasileiro, mano. Mano, você tá bem de shape, cara. Tô bem, né? Você tá muito bem. Obrigado. Quanto ano você tá? 48. É o fute vôlei. Eu tô com 34, eu tô muito triste, cara. A gente pode trocar, fácil a idade. Eu tô muito triste, cara. 34? Você tá bonitão. Não, você tá bem também. É o nosso Marcos Palmeira, né? Só que você tá melhor que o Marcos Palmeira. É, será, cara? Ele foi bem no Velho do Rio, mas também tá 10 anos a mais que eu, né? É isso. Ele virou o Velho do Rio, deixou a barbona e tal. Se eu deixar a minha barba, fica branca. Você tá também? Eu tinha 10 anos mais velho que eu, não é? Sim. 12, né? Você tem 36? Tem 34. 34. É. É, por aí. Vamos dar um rolê? Vamos dar um rolê. Bora dar um rolê, então. Bora, bora, bora. Bora. Você é tipo minha mulher, eu abro na porta do carro pra você, é isso, entendeu? Tá lindo. Você fica à vontade aí, tá? É isso. Você quer alta, arruma banco. Vamos embora, marca um lucro, tô empolgado hoje, hein? Carrinho? Porco, né? Quer que eu ponha no mapa ou eu tenho que ir falando esquerda, direita e tal? Não, eu coloco, eu coloco. Coloca? Tem o Waze já e tal. Vamos no Old. É. O cara que tá com o Jaguar e ele tá com o Nokia, né? Aliás, lindão, hein, velho? Aliás. Que nave, bro. Você vê? Isso é bom antes de ser casado com alguém rico. Como é que você conseguiu isso? Eu casei, né, cara? Ah, a sua mina também, família e tal, de berço de prato, de ouro, de berço chique. Mas é? Entendi, legal. Só soma, né? É bom, né? Tu casou também. Gão de aniversário? Essa aqui foi de 32 anos. 32 anos, pô, era nem redondinha. Não, não, ganhou, ganhou. 32 anos ainda. Caralho, tem um carpete em cima, viado. Quem que vai deitar aqui? É o Marco Luque. Você não vende, né? Porra! O teu apartamento é a coisa mais linda do mundo. Eu nunca vou me esquecer uma vez que eu vim na casa de Marco Luque, no Halloween. Foi. E eu só pensava, mano, quem vai limpar isso depois? Eu é que não. Tinha umas teias, assim, na casa inteira. Eu falava, mano, quem vai limpar esse bagulho depois, mano? Vai dar um trabalhão isso aí, mano. Vai dar um trabalhão. Eu lembro, cara. Eu convidava os comediantes pra vir em casa, mas foi pouco. Depois começou a estragar muita coisa em casa. Falei, vou parar de chamar esses caras, não dá. Você sabe que é engraçado, né? Hoje eu tava pensando, sempre que eu vou conversar com alguém, eu penso de onde eu conheci a pessoa a primeira vez. Tá. E o primeiro vídeo seu que eu assisti foi nos Barbixas. Um jogo do troca. Sim, sim. Que era você falando, quer o coco? Quer o coco? Assim, quer tomar no copo? Aí ele fala, troca. É isso. Quer tomar no canudinho? Troca. É isso. Quer tomar no meio de estufa. Foi exatamente essa a primeira vez que eu te assisti. E aí foi onde eu falei, caralho, o Luca é foda. E logo... Isso faz 14 anos, tá? Pra deixar bem claro. E logo depois, aí eu comecei a te acompanhar. E você que se vê as paradas todas e tal. Aí eu falei, ah, mano, o cara é foda mesmo. Pô, que bom. Obrigado, cara. Obrigado. Mas não é ali que você surgiu de óbvio, né? Eu te admiro pra caralho também. Não, mas ali, brother, os Barbixas, eu conheci eles há 25 anos atrás. A gente fazia sarau na moca, fazia sarau. Eu era palhaço, a gente tinha uma companhia dos ícones. A gente fazia sarau na moca. Era, ô, rapaz. Já passamos por... Quando a gente olha pra trás e vê o que a gente fez pra chegar onde a gente chegou, a gente vê... A galera acha que é fácil, né? E a gente percebe que a gente foi feito pra isso mesmo. A minha missão nessa vida é levar alegria e cura pra dentro da alma das pessoas. Fazer as pessoas vibrarem melhor. Acho que você também faz isso pra caralho. Cara, já admiro. Você é um dos caras mais foda de estender. Você, pô, eu fico muito feliz quando você me elogia porque eu gosto muito do teu trampo, né? Tipo, eu sou muito suspeito, assim... Você é um cara... Você ganha na simpatia. Não adianta, cara. É bizarro, assim. Você tem os personagens, você tem muita coisa assim, mas você é muito simpático. Tanto que você é um dos primeiros caras que eu vi sendo ovacionado, assim, pela classe artística, né? Os comediantes têm uma... A galera fica meio assim, né? Uma rixinha. É foda estreia, né? Duas fileiras de artista. É! Os caras não... O Ribra tem uns, não vão falar nome, mas o cara fica aqui, ó. Puxa até a cadernetinha aqui e fala, olha... Funcionou. É foda, tem. Mas não, mas você é além, por exemplo. Tipo, você é amigo de uma galera, entendeu? Tipo, você pega Cláudia Leite. Eu já vi Cláudia Leite te elogiar, entendeu? Tá. Tipo, Ronaldo Fenômeno. Essa porra... É, isso é muito massa, né? A gente cair na graça de uma galera. É isso. Eu acho que foi o primeiro, porque tinha aquela leva do pânico que era odiada pela classe artística. E aí depois veio o CQC que também não gostavam e gostavam. Mas você era um cara diferente, cara. Sempre foi esse cara diferente. Porra, é... É verdade, cara. Eu não tive muitos problemas. Eu não tenho muita treta com ninguém. Não. É o que é bom, né? É porque o meu humor é mais leve também. Eu entendo todos os tipos de humor. Tem que ter. Cada humorista tem o seu estilo. Tem uns mais ácidos, tem uns mais sem noção. Tem uns que viajam, que perdem a linha, perdem emprego por causa disso. Até esses caras. Eu conheço. Talvez, ou seja, um e tal. A gente nem... Talvez, talvez. Sei lá, joguei no ar. Então tem estilo por aí, que vai encaixando. O meu estilo é aquele mais bufão. É o... É o rir mais frouxo, assim, sem culpa, sabe? A galera fala, ah, é o humor mais bobo. Mas não é bobo. É muito inteligente. É muito trampo, mano. Porque, ó, eu não saberia fazer um personagem, mano. Eu digo já. Ah, lógico. Eu já tentei. Não, não saberia, mano. Tem uma história muito boa. Eu fiz um teste, treme, treme, do Multishow. Vocês juram? Que massa. Eu e Rafael Portugal, esse dia, a gente fez um teste. E o Rafael fez um personagem que ele se treme inteiro, assim. Era uma bosta. O Rafael é um puta cara bom, hein? Mas era uma bosta. E eu fiz um funkeiro, que era eu. Era só eu contando o meu stand-up, andando assim, torto. Um deles diferente do outro. Então, na minha cabeça, trocar de roupa, eu poderia fazer um personagem, entendeu? Entendi. Mas é muito difícil, porque você é outra pegada. Você consegue fazer o stand-up de cara limpa. E você consegue fazer o personagem. Tanto que uma das primeiras peças que eu assisti também foi a sua. Eu não lembro qual que era. De personagem ou stand-up? Era de personagem. É uma que você ia filmando e aí entrava no camarim. O Labutaria. É. Que eu começava com o Betoneira, né? Que é o gordinho. E muita gente não sabia que você era o Betoneira. Sim. Isso é uma das coisas mais legais que acontece comigo. Quando a pessoa não me reconhece ali. É. Porque a minha arte, Vitor, meu diferencial... Acho que eu falei. Despreta o meu bagulho aí. O cara dele tá puto, o cara do ar. Fiz um... A minha arte, Vitor, que eu vejo, é me transformar em outra pessoa. É poder viver, experimentar, ser outra pessoa. Então, quando o cara pega e fala assim... Porra, seu show é ri pra caralho. Mas aquele gordinho que abriu... Porra, de onde que você tirou... Aí eu, tipo... Conta ou não conta pra ele. É, eu fico feliz quando falo assim pra mim. Tipo, pô, é tudo improvisado, né, cara? É impressionante como você liga uma coisa na outra. Eu falo, é tudo improvisado. Porque eu minto também. É, mano... Por que a galera acha que é improviso? É. Uma vez eu subi no palco e falei assim... Vou improvisar. Me fudi. É. É, tipo, vou começar improvisando. Só que o que eu fiz? Eu fiquei imaginando a galera rindo. E eu improvisando. E a galera rindo. É tipo quando você se imaginava dando entrevista no Jô, né? É, só que eu não pensei no que eu ia falar. Porque, porra, eu tô me propondo improvisar. Então, eu não vou pensar nada. Quando cheguei lá, eu travei. Não tinha nada. Não vinha nada na cabeça. A galera ficou ficando em silêncio, né? Lógico. É muito foda. Eles esperam que a gente... Tem que vir da gente. Os caras tão pagando, caralho. E eu lá... Mano, não tá acontecendo nada do que eu visualizei. Mas alguém já não riu de você? Não, né? Ah, cara. Em eventos acontece. Por quê? Não no teatro. Porque no teatro a galera vai lá pra te ver. Ela já tá indo. Compre ingresso pra eles. É, se você for sem graça, eles vão dar um pouquinho de risada. Sim. Pra valer a grana que eles... Pagaram no ingresso. Agora, eventos. Você pega de surpresa uns tiozinhos que nunca foi ao teatro, que não tem esse costume, que não tem a cultura do rio. Você vai de personagem, eventa? Às vezes eu faço, sim. Eu tenho que pagar essa carga. Ah, é. Mais de outro dia, eu fiz pra 30 pessoas. Jura? Ah, eu não faço mais isso. Eu não faço mais. Puta, cara. Depende. Depende. É, eu não consigo. Eu tenho ainda aquela cabeça do pobre, sabe? Eu tenho a cabeça do pobre. É, pô, eu fui simples pra caralho, o garoto. Quando eu era palhaço, eu ganhava dois, três pau. Pagava o meu aluguel de 530. Eu lembro uma conversa que a gente teve uma vez, que você falava pra mim, mano, eu já tava nesse apesão, fodão. E você falou, mano, meu custo de vida é 5 mil reais. Eu falei, que é isso? Você falou, mano, eu não gasto com nada. Eu não saio. Eu janto fora de graça. Eu falei, que é isso, cara? É, então, porque eu também não tenho essa de gastar extravagância. Eu tenho muito medo de ficar pobre também, sabia? Você tem esse medo? Não medo, né? Porque chega uma hora que tá tudo bem, tá? Tá estabilizado. Mas, pô, você tem 48 anos, você vai viver mais uns 40 aí, vai? Sim. Ok, mas... Eu nunca pensei nisso. Eu nunca pensei de ficar pobre. Eu acho que eu não vou ficar, não. É. É, acho que não dá mais tempo. Será que nem é hora de pensar, cara? O problema é assim, tem que sempre fazer a conta de o quanto você tá gastando, não é o quanto você tá ganhando. É isso. Porque se você tá ganhando pra caralho, mas você tá gastando mais, pô, aí já fodeu. Porque eu vejo que você realmente é um cara que não é extravagante. Eu nunca te vi com as paradas cara nem nada. Mas outro dia eu parei, um cara me parou no aeroporto. Pô, eu sou amigo do Verdun, filmo o podcast dele. Tava com o look em Aspen, tipo essa é tua parada, né? Eu gosto da neve. É isso. Eu peguei a de 10 anos pra cá, eu pirei na neve. Eu sei que é um esporte de quem tem dinheiro. Eu nunca fui. Mas dá pra ir pra Argentina também. Você não precisa também ir lá pra Aspen. É tipo você falar, nossa, eu queria comer um Häagen-Dazs, mas você precisa provar essa casquinha nova do MEC. Porra, mas eu nunca fui, mano. Eu nunca fui pra neve, mano. Porra, é que eu sou pirado em esporte, né? E a neve, brother, ela tem uma tripe assim. A galera é meio raça. Você fica frio pra caralho. Você se coloca numa situação que não é confortável. Então, de certa forma, se ficar lá duas semanas na neve, cara, você luta contra a montanha. Você se fode, você cai, você tem que prestar atenção. E atola. E sal. Eu perco 5 quilos, cara. Juro. Eu perco 5 quilos em 15 dias na neve. Então, eu não tô indo lavar. Você dá valor na vida. Eu não quero aproveitar, só quero emagrecer. Champanha. Porra, vai num spa aqui, caralho. Você pega aqui em Atibaia. Tem um, o cara só pode comer maçã um dia lá do baracate. Porra. Você passa o dia comendo maçã naquela porra. Não, mas e aventura? Eu prefiro emagrecer. Porque lá você continua tomando cerveja, comendo pizza, comendo chocolate. E emagrece mesmo assim. Mas você gasta muito mais, né? É, gasta muito mais. Eu tenho muita vontade. Você vai todo ano, ah, tem. Não. Eu vou todo ano pra neve. Você me leva um dia pra neve? Levo. Era porque não raspava o congelador da minha mãe assim. Você já fez isso, sabe? Você já raspava assim. Não era frost free. Raspava. Jogava assim, ó. Parece aquele cara do sal. Sim, é a primeira sensação de neve, né? É, mas aquilo é maneiro demais, mano. O freezer. Ô, sua filha tá a sua cara também, né? Tá, né? Ela tá com quantos anos? Doze. Tá com doze e a outra com dez. A minha tá com onze. Olha, mano. Tão trocando, tão mudando, né? A fase, né? É adolescente. Ela tá cagando pra você? Ela me ama, cara. A minha também. Mas ela tá sempre estudando. Ela tá chameguinho. Ela tá chameguinho. Quando elas estão comigo, elas são muito chameguinhas. A bela, então, a mais nova é... Eu te juro, mano. É pior que sai. Ela gruda mesmo o dia inteiro. É. Mas antes elas tinham a pira de falar comigo no telefone o tempo inteiro. Agora, ah, eu tô falando com um amiguinho, eu já te ligo. E nunca mais. E nunca mais. Ela deve estar até agora lá, inclusive, pra se ligar pra ela e tal, ver como que tá lá a amiguinha. E é legal, bom, você tem duas, né? É diferente uma da outra, não é, cara? Tipo, a Mel, ela não é tanto de contato. Ela não gosta muito de beijo. Ao mesmo tempo, ela tem os momentos dela que ela vem, dá uns agarrão e já sai. Agora, a Isa, se deixar, vive agarrada mesmo. É outra coisa. Mas a mais velha é muito tua cara, mano. Ela é parecida, é um xeroquinho. É muito tua cara. É muito legal a gente perceber, Vitor, que não adianta a gente dar a mesma criação. São muito diferentes. Pra o filho. Não, são muito diferentes. Porque a gente ouve muito isso, né? As pessoas falam, pô, elas são tão diferentes e eu dei a mesma educação pra elas. Mas não é. Não, mas não é. Você tem que sacar cada uma. A Serena, ela é mais sentimental que a Bela. Mas a Serena também já é mais militantezinha, sabe? É meio Greta Thammer, assim, sabe? Ai, não, sai de banho demorado que a água do planeta tá acabando, sabe? A Bela é ruim. A Bela, eu fui no McDonald's, tinha um atendente muito cabeçudo. Ela falou, Megamente, eu quero um Big Mac. Eu vou falar o quê? Mas ela falou isso, atendente cabeçudo pra caramba. Olha. É, são estilos diferentes, né, cara? Tipo diferente. Elas são demais, cara. É gostoso demais, né, mano? Eu tenho uma vida muito boa, assim. Que é metade com elas e metade sem. Isso é bom, né? Isso é muito bom, né? Isso é bom de ser... Porque você continuar sendo pai e mãe... É isso, você ter um momento seu, né? É importante, acho que cada um pensar nisso. Eu falo, eu tenho uma parte no show também que eu falo assim, que eu falo... Porque pai e mãe separado, é tipo assim, 15 dias na mãe e 15 dias no pai. Então, 15 dias é a resposta da mãe e 15 dias do pai. Não interessa, tá com a mãe, tá com a mãe, tá tudo bem, tá com a mãe. Tipo, eu falo, se a mãe da minha filha me ligar agora e falar, Vitor, a mais velha quebrou o braço. Eu vou falar, meu Deus, mas bem no teu dia... Corre pro hospital. E vai lá e me fala o que aconteceu. É, no dia dela, exato. Não, mas é foda, né? É bom a resposta, assim. E tudo muito caro pra criança e tal. É verdade. Eu nunca sei, é verdade. Não sei também. Acho que não. Ai, cuidado com a velha. Com a senhora, com a moça. Tudo bem. Ela me assustou. Ela assustou, ela ficou branca. Ela deu um pique e rejuvenesceu uns 5 dias ali. É bom pra testar o coração dela. Essa mulher não tem um eletrocardiograma que vai fazer isso nela, cara. É bom. Essa mulher vai passar o resto da semana mais ativa. Por causa desse susto. Mas, enfim, é o que a gente sugere pras pessoas separem. É, eu sugiro isso. Pelo menos a primeira mulher. É, pelo menos a mãe do seu filho. Se não dá ruim. Agora não, a segunda já firma. A segunda já é diferente. Já é, você já tá com outra cabeça. É um conselho que eu te dou. Separe da mãe dos teus filhos. Oi, Marco. Tudo bem que é o Cleiton, advogado? Não, sabe o que é o mais legal? Que é assim. É lógico que isso é uma piada. Óbvio que é. E as pessoas confundem e acham que é opinião. Entendeu? Parece que a gente tava fazendo... Que eu tava aqui com o William Bonner no Jornal Nacional Fantástico, onde a gente só pode falar a verdade. Que nem isso acontece. Mas não. A gente faz uma piada que a gente se divertiu pra caralho fazendo isso. Dando essa... Ô, Marco, você é muito engraçado, mano. Esse comentário, né? Tava que você é muito engraçado, mano. Toda vez que eu te vejo é sempre muito engraçado, mano. Também. A gente se encontrou no aniversário do Falcão lá, do futsal. Mano, eu acho muito engraçado. É muito bom, né? Pode passar, senhor. Vou passar. Vai deixar o... Mano, a gente se encontra nos lugares mais malucos, né? E eu acho isso muito engraçado. Toda vez que eu te encontro é muito bom, mano. E é legal essas... Tipo, como você conheceu o Falcão? Cara, eu era muito fã do Falcão. Por ser fã. É. E aí... Tá na contra mão. Porra, é o Batman. Eu era muito fã do Falcão no futsal. Escrevi uma pauta pra ele no Esquenta. Da Regina Casé. Ele gostou muito da pauta. Depois quis conhecer quem foi. Me convidou pra ir na casa dele quando ele era casado também. Ah, pra você ligar lá. Ah, você não ligou ainda? A gente deu uma volta. A gente deu uma volta pra eu ligar. De 12 minutos pra você ligar. É. E aí fui lá na casa dele e virou uma amizade. Tanto que eu fui no jogo dele e ele fez gol pra mim. Sabe dessa história? Você tem a tatuagem dele? Não, é o Fred. É o Fred. Eu não sou tão... Eu amo ele. Eu amo ele, mas eu não acho tão necessário a tatuagem. É. Não, mas eu amo ele. Sem dúvida é um dos meus melhores amigos. Falo sempre. Ele é demais, né? Ele é demais. E aí um dia eu fui num jogo de futsal dele. É o Grand Prix. O Brasil contra a Colômbia. Mano, ele meteu um golaço. Acho que de ré é legal, hein? Você acha de ré? Melhor. Ele meteu um golaço. Vai caber não, é mesmo. É. Ele meteu um golaço, um golaço, um golaço. Aí sabe o que ele fez? Ele correu pra arquibancada pra me abraçar. Ah, eu vi essa cena. Eu vi. E eu fiquei procurando quem ele tava chamando. E era eu. Eu vi. Aí eu corri pra abraçar ele. E aí eu fiquei, pô, muito obrigado e tal. Pô, tô muito emocionado. Comecei a chorar. E o juiz, todo mundo olhando a partida, tipo, e aí, não vai soltar o cara? Aí ele falou pra mim, me solta, senão eu vou tomar amarelo. Ah, muito bom. Cara, e de imaginar que se alienígenas invadissem o planeta, assim, ó. Alienígenas pegassem, ó, vamos fazer a experiência com os humanos. E pegar, vamos pegar os melhores nos setores. Ele ia. Ele ia. Nós não, talvez, né? Não, não é não. Mas ele... Vamos pegar algum gringo nosso, né? Jim Carrey, é, esses caras que já tão... Jim Carrey é foda, né, mano? É. E ele quer meio parar. Você viu que legal ele falando? Eu já tenho o suficiente. Ah, ele quer parar? Eu já sou o suficiente, eu já fiz o suficiente. Ah, eu não quero parar nunca, não. Só se um anjinho descer com... Com... Escrito um roteiro com palavras douradas e tal. Daí for uma coisa bem legal. Quer dizer, ele não vai parar, entendeu? Ele fez um tipo. Não vai, lógico que fez. Aí alguém vem com Matrix, alguma coisa assim, ele... Ah, vou fazer. Você quer 80 bilhões de reais pra fazer? É. Bom, chegamos na Macatranja, produtora de Marco Lowski. Exatamente. Vou mostrar pra vocês, bora lá. Cheguei aqui na Macatranja, produtora, barra empresário, barra estúdio, barra tudo de Marco Luke. Sério, maninho, são bem-vindos, vem com nós. Bonitinho, mudou, né? Tua vida isso aqui. Mudou, mudou. Esse cachorrinho, sem querer, não tá nada programado. Encontrei ele, de repente, na praia e resolvi dar o play na câmera. Imagina o pessoal descobriu que é um cachorro adestrado. É um Muppet. Mano, eu adoro, porque o Marco Luke, ele vive num mundo completamente diferente dos comediantes do Brasil, cara. Ele é galã, cara, ó. Ele tá na revista Evidência. Entendeu? Ele tá na revista Point da Neve. Entendeu? Na Neve. Olha lá, falando no carro da Neve. Cara, é capa da revista Point da Neve. Isso. Olha, isso aqui é nova, né? Mas a que mais rendeu foi dos 25 homens mais sexys da revista Estué. Teve um ano que eu fui eleito. Você foi eleito um dos homens mais sexys? Um dos 25, tava lá a turminha lá. Mas quem que votou isso, cara? Eu não sei, mas foi legal. Mas você é sexys, cara. As pessoas acreditaram. Você é sexys, cara. Peguei muita gente por causa daquela revista. Você, você, você tem um, você tem um morabodó, cara. Talvez o grave. É a voz. Silas, simplesmente. É isso. Eu tinha uma amiga minha que ligava pra mim e falava, só quero falar com Silas um pouco. E aí, filmou a Zé? Foi o seu primeiro personagem, hein? Foi... Foi o personagem que me levou a Terça Insana. Mas a minha primeira personagem foi a Mary Help. Pode crer. Exatamente. Tem a cara da tua irmã. É. Exatamente. E é legal essa história, porque no começo você falou que você viu como referência os Barbixas, o Rafinha, eu e tal. Eu vi o Diogo Portugal e eu vi a Terça Insana também. Quando eu assisti Terça Insana, eu falei, cara, que coisa incrível. Que foda. Que bizarro, eu quero fazer isso e tal. Aí criei a Mary Help, eu já era palhaço e tal. Cara, mas a gente entrou... Apresentei pra Grace Janucas a Mary Help e ela não aceitou. Não, era muito bagaceta. Você tava muito normal, eu acho, pra ela, né? Cara, não deu certo. Não deu certo. Aí, depois de um ano, eu voltei na Terça Insana com o Silas e aí ela... O Silas é demais, cada vez. Vamos entrar aqui nesse escritório. Silas e Preventes. Silas e Preventes, as de reuniões. Tem livro, você tem livro. Cara, você tem muita coisa. Mano, você, tipo, comediante, mano, se você pegar, os caras estão bombando hoje. Bombando. Ninguém quer entrar com esse não, tipo, livro, filme, empresa, estrutura. Nós é muito relaxado, mano. Aos poucos eu fui... Cara, eu sou um dos mais velhos também, né? Eu sou 48, então tem muita coisa. Esse livro aqui são 10 anos de Rádio Mix. Eu fiquei fazendo Jackson 5. Ah, você compilou as histórias da gente aqui. Então, a gente pegou as histórias e... A gente tem, na verdade, umas 400 histórias. E aqui tem 80 histórias. E eu que ilustrei esse livro. Você que desenhou? Eu que desenhei. Você fez minha irmã? Você tem uma irmã assim? Tem, exatamente assim. É, a irmã que eu falo que faz barulho do nada. Você fala tudo bem? Ela faz tudo? É, a irmã que eu falo, ó... Eu jurei pro pessoal de casa que eu ia botar a câmera num tripé pra não ficar mexendo. Mas não dá. Eu preciso mostrar isso aqui, mano. Marco Luque fez um filme, mano. Eu fiz, cara. Você era o Homem Perfeito? Não. Quem era o Homem Perfeito? Era uma... Era um... Eu não vi esse filme, confesso. Era criado por ela no Facebook, assim. Era um perfil fake. Ah, entendi. Pra dar uma zoada na Juliana Paiva. Quer dizer, eu não vou contar o filme, né, caralho? Você beijou a Luana Pelvani? Beijei. Você beijou a Luana Pelvani? Eu beijei, viado. Eita, cara. Muito profissional, né? Você botou ali ontem. Foi, cara. Não, porque o beijo era um beijo que não estava se conectando. Eu era casado com ela, mas o casamento já estava na bosta. Ah, entendi. Entendi. Foi tipo um... Ah, acho que não vai... Ah, que pecado, hein? Poderoso e tal. Ah, mas é da hora. Mas eu beijei, beijei. Beijei Luana Pelvani, cara. Será que ela falava... Nossa, você sabe que eu beijei a Marco Luque. Das musas. E daí, pra nós, Luana, pra mim, pô, uma das mulheres mais bonitas do cinema brasileiro. É só não ter filhos de personalidade. É, não, ela é forte. Mas tá certo também, né? Cada um, cada cachorro sabe onde vai, né? Pode, posso ir entrando? Por favor. É? Por favor. Eu tô tipo um rungu na minha casa, né, mano? Aqui é a sala que a gente tem um pouco de figurino e tal. E a gente marca os shows aqui, tipo o vermelhinho, foi mais... Pô, isso é legal demais, mano. É legal, a gente brinca disso, né? Pô, quando você descobrir que dá pra fazer isso num aplicativo do celular... Você vai ver que vai melhorar todas as palavras de gastar com alfinete. Mas aí, eu vou fazer o quê? Colocar o pendural celular na parede? Pra mostrar pras pessoas? Ah, não, é verdade. Deixa isso aqui, já tá pronto. Alguma equipe de TV já veio aqui? Isso não só abrir? Tipo, Eliana já veio aqui. Nunca, vocês. Ah, obrigado. Tô muito feliz. Tô, mano, é muita coisa. Tudo isso aqui são personagens teus. Cara, tudo isso, na verdade, são perucas de segunda, assim, vai. Vamos dizer, as top mesmo não ficam. A peruca da Mari Help, a peruca do Jackson. Silas se premendo. O Silas, né? O Jackson tem um burro. Tá escrito aqui, ó. Não, mas não é. Ah, show. Entendi que era tipo Jackson. É, não é tão organizadinho, assim. Esse Durex, não sei porquê tá aqui. Se tirar daqui, não vai mudar nada. Tem um personagem que você gosta mais? É difícil, né? Te perguntar qual filho você gosta mais, né? É, é bem difícil. Mas o Musta e o Jackson, pra mim, são os dois. Não, o Ednerd, eu gosto muito também. Ah, o Ednerd é legal demais. E o Ednerd, eu acho que ele é super aproveitado. Ele merece ter mais... Ele merece mais protagonismo. Porque ele realmente é muito bom, né? E ele tem um tema bom, né? Ele é nerd, ele é de internet, é geek. É, mas ele... Ele tem uma... É engraçado, né? Ele tá conversando contigo, assim. Porque a sua voz, ela remete muito à do Silas. Sim. Então, você lembra um pouco o Silas, se você for ver. Tá. O Betoneira é outra parada, não é você. O Ednerd, não é você. A Mari Help, não é você. Então, é muito... Até o Jackson mesmo é um pouco desconexo. Tá. Então, eu acho que o Ed, ele devia ganhar um protagonismo mesmo, mano. Eu acho também. E ele é meio o meu vilão. Que demais. Vamos pra lá agora. Vamos pra lá. Vamos pra lá. Ótima vez que eu vim aqui, eu fiz cocô nesse banheiro aqui. Você fez o quê? Eu fiz cocô nesse banheiro e caiu um filhão de rato de cima do teto. Aí eu falei, ah, é um minutinho ali, a gente tá detetizando. Ela falou pra mim. Eu cagando e um rato caindo e um bicando, um rato cagando. Ô, história de banheiro tem um monte, né? E quando você vai nos banheiros, que na metade da mijada o banheiro pensa assim, ó. Não tem mais ninguém aqui, eu vou apagar a luz. Aí você fica tendo que mijar. Balançando a mão. Qual a chance de mijar fora, né? E de manhã que você aparece o Kiko do Chaves chorando, tendo que mijar assim, a ponhada. Eu sento ao contrário. Você não mija sentado? Não, só que eu não tô fazendo o número dois. Não, brother. Você tem que, porra, dentro da sua casa você não mija sentado? Não. Sua mulher vai agradecer, brother. Vamos conversar com ela. Olha só, o privado tá aqui, ó. Eu vou mijar? Eu sento ao contrário, entendeu? Não é? Eu não vou sentar. Aqui, ó, agressivo. Sento estar, apoio aqui. Aí mijo. Fica um tempo, né? Melhor coisa. E é diferente. Tô mijando ao contrário. Tô guerreiro, entendeu? Isso é bom. Mas finalmente eu tô com vontade de fazer o número dois de manhã. Então eu já levanto e faço tudo de uma vez, entendeu? Aí eu fico muito tempo. Eu falo que, sabe quando você fica com a mão no pé, fica adormente. Você levanta, parece que é um bebê girafa que acabou de nascer. Você vem aqui em cima. É horrível, né? Aqui a gente faz as gravações. A gente gravava também coisa da Rádio Mix aqui. Que maneirá. Fazer um estúdio aqui. Ele tá meio desabitado. A última vez que eu vim aqui, ficou fazendo um rapzinho. Eu, você e Fernandinho Beatbox. Lembra. Pode crer, botar os mic aqui e tal. Então aqui a gente usa pra isso. Pensando seriamente, agora a gente vai fazer uma pequena reforminha e... O cara tem a primeira GoPro. Lindas, mano. Olha a bateria, o tamanho da bateria que encaixa atrás dela. Caraca, mano. Olha isso aqui. Legal, né? Cara, isso aqui é a primeira GoPro de todas, mano. Tem, tem a... A outra é o que? A 3 também, né? É. A outra é a 3. Mas é grande aqui, né? É legal. Eu quero fazer um churrasco aqui. Eu quero fazer uma... Eu quero fazer um podcast aqui. Ah, tem que fazer, mano. Não ficaria irado. Tipo, tira essa mesa, bota uma mesinha mais baixa. Não, pode até ser nessa. Bota duas banquetonas. Câmera de lá pra cá. Aqui você faz um cenáriozinho. E uma galera vai querer vir. Então, mas isso que é legal. Você consegue trazer pessoas pra sua vida que a gente não consegue. Eu lembro quando você fez o Formigueiro, né? Você conseguiu ativar a estreia? Foi Cláudia Leite, não foi? Foi. É isso, entendeu? Exatamente. A gente não consegue levar Cláudia Leite num programa hoje em dia, mano. Consegue, ela é irada, né? Tranquilo. Será que a Cláudia Leite topa vir aqui? Não vai topar, né? É que eu vou ter que ir lá, né? Porque é delivery, eu vou ter que ir lá em Orlando. Ela é fã do Silas, por isso que ela conhece a Cláudia. Tudo bem, Cláudia? Cláudia é a nossa diretora de financeira, CEO. Cara, aqui tu não tem essas coisas. Você que conta o dinheiro do Marco Luque? Isso, eu que conto. É, você que sabe. Então você sabe exatamente quanto o Luque ganha, por exemplo. Vem pra cá, vamos continuar. Deixa eu mostrar a jabuticabeira que tem aqui. Ah, que é o estúdio. Mano, eu vim aqui quando tinha mesa de pingue-pongue. Campeonato de pingue-pongue virando uma cachaça. Campeonato de pingue-pongue virando cachaça. Exato. Aqui tá o brilho dos meus olhos, o meu... Tem um carinho especial aqui, porque a gente inaugurou um ateliê de caracterização e efeitos especiais. Mano, e eu vim hoje com uma ideia, tipo, eu falei, ah, vou sentar lá com o Marco Luque, bater um papo. Ah, mas não dá, eu preciso mostrar isso. Olha lá, a primeira dama de Marco Luque. Olha o Gui aí. Tudo bem? Olha lá. Primeira dama de Marco Luque está aqui. A empresária do Marco Luque aqui. Isso, essa é a churro. O Gui, que mora lá no apartamento, Genoa, eu falei, tem três pessoas que moram lá. Eu, você e o PC Siqueira, né? Aí é muito ruim, né? Desvalorizou o apartamento. Não, mas a Leanda Leal mora lá também, lembrei. Tá melhorando. É, é. Mano, aqui é da hora demais. Olha que massa. A gente vem fazendo um trabalho... Posso tocar nisso? Pode. Pesado. Ai, pesado, Gui. Será que eu toco nisso? Acho que não. Melhor não, né? Tem como você fazer um caboclo aberto? Pra que você vai querer? Silicone. Está indo lá, cara. Caraca. E careca está a cara do teu pai. Igualzinho, Gui. Igual meu pai. Pode crer. Caraca. Mano, isso é muito legal. Quanto tempo demora para fazer um desse aqui? Ah, esse a gente faz em três horinhas. Três horas faz um desse de jeito, né? Aí a gente vai passando para os processos de resíduos. Eu quero muito fazer um meu e botar em casa. Pintar de dourado como se fosse tipo um busto do Antônio Fagundi, sabe? Vamos fazer? Ah, eu quero muito fazer, mano. Eu acho que eu quero muito fazer isso para botar como se fosse uma obra de arte na minha casa, mano. É legal, hein? Só de parede, ó. Esse é só o de... Nossa, mas aqui você está a cara do Marcelo Tais. Quando ele era o Zordon do Power Rangers, sabe? Que apareceu o Zordon. Dormindo, morto, né? Mas tem que ficar com essa parede. É verdade, né? Parece que está morto. Ele não pode estar sorrindo em nenhum momento? Não. É que aí ele tem que ficar três horas sorrindo. Ficar a mesma impressão. É melhor ficar assim, né? Você estava muito triste esse dia, né? É que vai pesando, cara, o negócio. Não, você não sabe. Eu esqueci de tirar os pelos do peito. Mano, isso é muito legal, cara. Eu esqueci de tirar os pelos do peito. Saiu tudo aqui, ó. Ah, esse é molde novo? Se liga. Tudo aqui, ó. Tudo os pelos do peito. Cara, mas isso é muito legal. Isso aqui são testes que você faz? Esse são... É o Betoneira. São máscaras pro teatro. Mas essa você usa real. Você já usa essa. Eu vi que está quebrada aqui. Essas não. Essas são as antigas. Eu tenho uma nova que eu deixo ela guardadinha já. Essas aí são antigas. Por quê? O teatro, você não precisa ter esse detalhe perfeito. Esse cuidado extremo nas áreas. Então, pode ser uma máscara apenas. Agora, para gravar vídeo, tem que ser dessa forma, ó. Olha como é. É muito fino. Tem que aplicar cada peça. Então, esse aqui é um velho. É uma tese de um velho. Ah. Fazendo... A gente está criando um velho. O cara... São seis peças separadas, né? O cara ganhou o Oscar, a baleia lá. É isso aqui, né? É isso aqui. É um Betoneira. Você está puto com ele que ele não conseguiu ideia? Porra. Um pouco. Mas tudo bem. Tem espaço. Tem espaço. Eu não me... Eu não me importo de rachato com ele e esse sucesso. Cara, mas é isso, né? Você... Tem outra pessoa no Brasil que está fazendo isso assim, tão preocupado com caracterização? Não, né? Que os personagens é só trocar peruca. Agora é só a Neide! É, é muito rápido. Agora é só o mecânico. Não dá chave de roda. O legal é que aqui na Macatrande é a primeira empresa disso. De efeito especial e caracterização, entendeu? Pega... O cara rasga o nariz novinho. Posso morder? O que a gente tem são profissionais espalhados pelo Brasil, mais São Paulo e Rio de Janeiro que fazem isso. Mas é uma empresa voltada para esse segmento. Eu acho que a gente está sendo pioneiro, né, amor? Sim. E estamos divulgando agora em primeira mão no canal de Torçado. Então, tipo, tua mulher não faz só para você. Se alguém quiser, está aqui. Tipo, se eu quiser me passar por um velho por aí... Pode. Preciso pagar uma conta no banco. Pode. Roupa de velho. Sim. Tá bom. Pô, quero ir no show do Coldplay e não quero que eu fiquem me enchendo o saco. Você já fez isso alguma vez na sua vida? Eu já pus uma peruca e um óculos. Não tinha nem lentes o óculos. Para ir no... A chiquinha. A chiquinha. No Rolling Stones, é. E uma peruca é diferente, assim. Deu certo até. Ah, eu vi você outro dia na neve. Você estava com quem na neve? Era na neve que você estava de personagem? Na neve? Eu vi um vídeo que você estava viajando e você levou um personagem. Ah, eu sempre levo um personagem. Talvez eu fiquei com o da neve. O Mustafa, eu levei para a neve uma vez. Cara, isso aqui é muito legal. Realmente tem uma estrutura top. Você está trampando com a sua mulher. Está uma delícia, né? Muito legal. A gente está muito junto. Todos os dias, toda hora. É incrível. Você gostou, viu? Moro, é Vitor Sarro. A gente tem que ficar zoando. Está demais. Eu não vejo a ordem de Deus me abençoar com um infarto. É, não. Só o futebol. Só os amigos. Está ótimo. Ela pode te matar se ela quiser. Mas com duas horas ela vem, ela está com argamassinho nos dois buracos do nariz. Acabou. Mas aí além de ela perder o noivo, ela perde o emprego. É. É, mas agora a gente já está divulgando ela. Está na tela o Insta dela. Para você viver sempre aí. Deixa isso. Para o Brasil. Entrega no Brasil inteiro. Roupa de velho, roupa de gordo, roupa de magoa, roupa de... O que você precisava de entrega agora? E a Maca Trans, o professor da Mi, da Eugui também. Podem criar e vender você. Você. Não só. É isso. Eu não vou mais estar aqui. Vem para cá. Mano. A gente continua o legado, né? Continua o legado. É um plano. Não, mas assim, piadas à parte, é muito legal quando a gente encontra uma pessoa que pode somar e a gente está fazendo isso juntos, sabe? Ou, sabe, porque também às vezes a gente encontra uma pessoa que tem uma mochila. É. É difícil demais. Aí você tem que ficar carregando a pessoa. Eu dei sorte. Eu dei sorte. Eu casei bem também. Casei bem. Casei bem. Graças a Deus. Está com as contas do débito automático. Casou bem. Não, e aquele vestido era o circo de solé, né? Foram três vestidos. Você sabe que eu fiz três dias de casamento. Você não foi nenhum dos três. Porque eu me enganei. Eu me enganei. A gente estava programado por dia e a gente olhou no Instagram e vocês lá loucasso já com a gravata aberta e os caralho rodou piano. Depois que você mandou, eu dei muita risada. Eu falei, puteio, brother. Erramos o dia. Não. Aí desmarcamos tudo. Cancelamos roupa, não sei o quê. Aí você responde. Não, viado. Está tendo em três dias. A gente... Nossa. Já tinha até que desligue. Aí não fomos mais. Não, mas foi legal. Mas no próximo vocês vão. Não vai faltar oportunidade. Não vai faltar oportunidade. Isso aí, mas a cada cinco é igual o carro, né? É, a cada cinco. A cada cinco a gente precisa trocar, senão não pode abrir ela e tal. Vamos sentar em algum lugar pra gente trocar uma ideia? Vamos. Pra não ficar em pé? Mas, mano, parabéns, viu, Gê? Tá demais. Ô, vamos fazer um meu mesmo? Por favor. Mano, eu achei isso muito legal. Por favor. Porque isso realmente, porra... Sabe que a gente podia fazer uma cena de dois velhos conversando? Ah, isso é legal. Eu faço normal porque eu já tô meio velho. É só você deixar crescer a barba, o cabelo. Quanto tempo você demora pra... Vamos por aqui, ó. É, vamos sentar e a gente troca essa ideia. Essa foi a primeira casa que eu comprei. Quando o stand-up começou a virar, virar, virar. Meu primeiro dinheiro, eu comprei essa casa. É. E aqui é gostoso, né? Esse bairro é gostoso. Leblon, né? Tem que falar, senão o pessoal invade, né? Esse bolo é falso? Não, verdadeiro. Ah, botaram aqui pra nós? Mas, porra, que pedaço é esse? Não, mas é um pedaço enorme. Não é individual esse pedaço. Não, é pedaço de padaria, cara. É, mano, porra. Pedaço grande. É, isso aí você machuca alguém. Se você vier. Você sai, eu vou fazer o betoneira. Come aí, você virou betoneira. Você tá com vontade? Quer comer um pedaço? Eu vou dar uma garfada. Vamos sentar e a gente troca uma ideia. Vamos. Deixa eu pegar uma faca. Vai, vai, vai pegar enquanto a gente posiciona a câmera, então. Vamos posicionar as câmeras aqui de Marco Luque e a gente já volta. Bom, voltei pro escritório de Marco Luque aqui, sala de reuniões barra... A gente tava conversando aqui no bastidor que o Luque tem a melhor vida, hein? A vida invejável da época do CQC. Você acha que isso te trazia um olhar meio de... Ah, mano, esse cara é um filho da mãe, mano. Sabe por quê? Certeza. Gosto do escritório. Porque o Luque, ele só entrava de segunda-feira ao vivo e o único papel dele era fazer... Ah! Não tinha uma responsabilidade enorme, né? Dava certo. Se eu errasse também, dava certo. Eu tive muita sorte que eu peguei o cara que não tinha intenção nenhuma, responsabilidade nenhuma de passar credibilidade, dar notícias e fazer nada. Você não tinha obrigação de fazer reportagem? Não, eu não era repórter. Só em época de eleição, eleição você tinha que fazer? Só em época de eleição, exato. Aí ia o time inteiro. Era chato, né? Era chato pra caralho. Tinha que acordar. Tem que trabalhar uma vez a cada quatro anos, era muito chato, né? Porra, cansativo. Trabalhar um dia inteiro, sem uma folga, uma férias, nada. Foi puxada. Mas... Você pegou o melhor dos mundos, cara. Foi, e o CQC eu lembro. Quando eu entendi realmente como era, acabou. Quando eu peguei a manha dele de apresentar ele, ele acabou. Oito anos. Por que você foi selecionado pra bancada e não de repórter? Você sabe o porquê disso? Sei. Porque eu tinha contrato com a Terça Insana. Então, de terças, sexta, sábado e domingo, eu tinha que estar disponível pra Terça Insana, que a gente tava fazendo temporada, né? Viajando o... E aí eles falaram, não, tudo bem. Mas era um formato do CQC da Argentina, também era assim. O cara da direita, ele era... A avulsão. É a avulsão e não fazia a matéria. Só o da direita que fazia o protesto e já. Você ganhava igual o Rafinha, talvez? De salário? Acho que sim. Era eu e o Rafinha igual. E o Rafinha tinha que fazer o protesto e já. Ia lá pro cu do mundo resolver um problema sanitário. Rondônia, porque a escola não tem assento de primado. O cara tem que ir pra cachoeira de macacu no Rio de Janeiro, que abriu um buraco na lombada. E eu, shows. E você, shows. Beijo e me liga. Ah, isso também bombou, né? Isso também bombou. Puta que pariu, cara. Você pegava. Você quer ser, foi bom, muito bom, cara. Caraca, que delícia. Era maneiro demais, mano. Você foi até o fim, né? Foi até o fim. Eu fui o único cara que estive em todos os programas. O primeiro e o último. Ah, que foda, hein? Isso é moral pra caramba. Legal, né? No último programa ainda, quem lembra, chorei pra caramba, né? Também não é fácil perder o emprego em rede nacional. Nossa, eu perdi meu emprego aqui de segunda. Eu perdi meu emprego da segunda-feira. Olha que triste. Da segunda-noite. Eu ia ficar muito mal também, cara. Perder esse emprego. É, eu tinha que chegar às sete da noite. Foi teu melhor emprego esse? Foi. Lógico. Disparado. Disparado. Eu gosto que você não tenha o menor problema em disfarçar isso, né, cara? O que você mais gosta de fazer? Eu amo muito stand-up. Amo muito. Acho chato o processo, né? Viajar, aeroporto e tal. Isso é chato pra caralho. Sim. Mas o stand-up eu amo muito fazer. E também tem uma coisa ruim da estrada, né? Porque agora, por exemplo, que a gente já tá num nível que a gente tem uma casa boa, nosso quarto é bom. Como é que é os quartos dos hotéis por aí? É o Ibis Time. É pior. É pior do que o nosso. Entendeu? Naquela época, qualquer quarto de hotel era um luxo, brother. Caralho, hotel já era foda. Pô, vou ficar em hotel, você já... Mas eu tô nessa tática de guerrilha, economizando o máximo que eu posso pra ficar rico lá na frente. Bate e volta. Bate e volta. Ah, fica nas pernas. Dos burguerinhos. Dos burguerinhos. Pra mim, eu não... Hotel bom é de patrocinador. Tipo, às vezes o cara patrocina o show e tal. Daí bota nos hotéis legais e tal. Sim. Mas eu tô... Isso que é uma guerrilha mesmo. O melhor voo é o 5 da manhã? Vamos lá, 5 da manhã. Caraca. Tá tudo certo. Tá pra que pique, hein? É, mas agora é a hora, né? Eu quero chegar com 48 igual você. Fazendo, jogando futebol aí de segunda a sexta. Terça e quinta. Terça e quinta. Replay, tamo junto. Ganhei mais seis meses de aula grátis agora. Replay. Minha vida. Você paga pra fazer lá? Não. Não paga, né? Não, não paga. Eles não deixam. Porque é posto e tal. Será que ninguém lá paga? Vai uma galera lá, né? Vai o Albano, vai o Donato. Vai o Ale Oliveira, vai o Pred. É verdade. Como que eles ganham dinheiro? Você vai todo mundo lá, né? Ah, cara, eles ganham, viu? Mas aí é da hora. O Giba tá abrindo mais uma quadra. Me arruma um voucher. Não, ô Vitão, vambora, pô. Eu vou um dia. Vamos marcar onde eu vou? Vamos. Eu vou mesmo. Dá uma suadinha, brother. Tô usando camisa maior do que... Mas tá style, tá style. Você não tá diferente do que você já sempre foi? Não. Pelo amor de Deus. Bota uma foto minha na tela quando eu comecei no stand-up. Eu pareci o Rafael Willian, cara. Quando ele tava no crack. No auge. Quando ele tava no auge, Aní. O auge nosso é bem. O auge do Willian é sempre... Ele tinha pelo gugu e aí... É foda. Depende da característica da pessoa. O auge é bom. Sander do Twister. E o auge é ruim, né? É difícil. O auge do Rafa Willian. É ruim o auge dele. Imagina ele como... Ele roubava a carro na rua, corria. Eu entrevistei ele recentemente, inclusive. Que loucura, né? É um cara gente boa, só que... Gente fina pra caramba. O sander do Twister é gente fina pra caramba. É que os caras foram pra cima, né? Porque a galera da comédia é uma galera do fuminho e tal, do negocinho. É uma galera mais zen. Eles eram craque, né? Craque é pesado, né? Tá louco, tá louco. Quando você vira o Popeye é mais difícil, né? Pô, aí não tem chão. Não tem espinafre que se salva. Ô, Luque, você... Pô, 48 anos é muito novo, cara. Você viu... O Chaves começou a vida com 41, né? Você sabe, né? Olha, que louco. Ele começou a falar dele com 41... O Chaves mesmo, ele começou a gravar, ele tinha 41 anos. Olha que legal. É. Você tem vontade de fazer algo que você não fez ainda? Você já fez tudo. Você já fez tudo. Já fez cinema? Já fez teatro? Já fez série? Já fez musical? Já. Já fez musical? Graças a Miguel Falabella me convidou, fiz os produtores, foi legal. Cara, olha a tua vida, mano. Foi gostoso, foi legal. Você deve ter sido uma freira cega na vida passada, sabe? Tipo, essas freiras que moram em... Com frieira. É. Essas freiras que ajudam a Irmã Dulce. Você devia ser a Irmã Dulce, cara. Você é a reencarnação da Irmã Dulce, cara. Eu tenho certeza que você era alguma coisa muito boa, cara. Que não é possível, mano. Não, mas, cara, eu ralo, bicho. Eu, assim, na minha vida, eu nasci de família simples. Tudo bem, meus pais sempre deram condição de me dar um colégio e tal. Nunca passei fome, graças a Deus. Mas eu não tive na minha adolescência alguém que falasse assim, ó. Pô, vou te bancar. Mas eu não tive um padrinho nas artes. Sim, sim. Eu fui ser palhaço, imagina. É, igual eu. Eu tive uma namorada que tinha vergonha de mim porque eu era palhaço. Mas ela gostava de ir lá pra casa. É, mas não me apresentou nunca pra família, pra amigo, pra ninguém. A gente não saia pra jantar, era só... Isso aqui é um caraquinha. Eu não entendi, não é isso. Ninguém quer falar, né? É foda. E palhaço é uma profissão nobre, né, cara? Olha a missão do palhaço. É difícil mesmo. Mas hoje eu vejo você, você tem um caminho gigante ainda pela frente, está muito novo. Respondendo a sua pergunta. É isso, o próximo que você quer... O que eu não fiz? Um filme dos meus personagens. Tipo um filme do Jackson Fábio. Você já me falou essa história uma vez. Estou trabalhando em roteiro, criando, mas é muito difícil, assim, né, cara? Todo movimento, a pandemia deu uma atrasada. Mas eu acho que já era pra ter saído alguma coisa assim. É, agora é um time muito bom, porque os filmes estão comprando tudo e é muito bom, mano. Sim. Sim, a gente está trabalhando. Então eu tenho muita vontade. O bom de ser ator é que a gente não tem esse time, por exemplo, que tem um jogador de futebol, né? Imagina um jogador de futebol com 40 anos no ápice, o áudio do homem. Tipo, cancela a profissão do cara. O cara tem que fazer outra coisa, porque futebol não dá mais. Você tem medo de acabar isso. Acabou. 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 Não. Ninguém mais vai dizer nada, 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 nada. Não tenho medo, cara. Não vai, não... É impossível acontecer. É porque é muito tranquilo, né? Eu ainda que estou um pouquinho mais ácido, a gente está sempre numa linha muito próxima de acabar, né? Mas eu estou usando. Você é brilhantemente ácido. Você tem uma coisa boa que você é carismático. É. Falando que você é tipo um labrador. Tem uns cara ácido que são azedo também. Aí esses caras tomam porrada, mas lógico, você adora a linha. Não, mas eu estou parando com isso, sabia? Aí de repente dá uma pingada na água. Não, eu estou parando. Eu estou parando. Eu estou parando. Está pensando mais. Eu estou parando. Eu quero fazer comercial da Nestlé. Eu quero fazer essas coisas, sabe? Sem ter dor de cabeça. É, as marcas... Olha, olha para tudo, mano. Ficam com medo, né? Lógico que, ó. Aí chega o Marco Luke. Porra, o cara mais sexy da revista. Ele está na ponte da neve. Quando eu falo, o modo de alguém é de um poodle. É. É isso. A associação dos poodles vai vir me morder. É, né? É bom. Ninguém mais tem poodle assim também, né? O poodle está acabando. Mas é natural, cara. O meu... Pela... Graças a Deus, né? O poodle está acabando. Tem que acabar. O poodle está acabando, né? Deixa extinguir, pelo amor de Deus. É um... Ninguém mais... Porque ninguém mais compra poodle e não tem mais um poodle vira lata, né? Não tem mais um poodle vira lata na outra. Não, poodle não dá. Poodle é... Eles não morrem, né? Essa é uma das maiores coisas que eu vi você falando que ele... Calma, como é que ele fica? Eles vão perder o olho, vão perder a orelha e... Amarram no skateinho. Eles tomam a sopa de canudilha. Eles vão ir, às vezes, não morrem. Não morrem. Eu tinha uma avó que tinha um poodle, cara. A avó morreu e o poodle está aí até hoje. É? Há 36 anos que minha avó morreu. A sua avó era do poodle, na verdade. É tipo o cachorro de mendigo, né? Não é o mendigo que tem um cachorro. É o cachorro que tem um mendigo, né? Exato. Porque ele cuida do mendigo. O mendigo, ele vigia o carrinho pra ver se a prefeitura... E o cachorro tá bem, né? O cachorro tá bem. Cuidado, tá inteiro. O mendigo tá zoado. O cachorro tá ótimo. Ô, mano. Você é um cara muito tranquilo. O que que você assiste? Tipo assim, de comédia. Você assiste coisas de comédia? Assisto, cara. Assisto. Eu fui assistir até o show do Whindersson. Ah, você foi no Whindersson? Fui no Whindersson. Ó, vai no meu um dia? Lógico, cara. Lógico que eu vou. Eu gosto de... Tem 18 e 19 agora aqui em São Paulo. 18 e 19? Sábado e domingo. Esse sábado e domingo, cara. Vamos embora. Domingo eu não consigo, porque eu tenho o meu show domingo. Ah, mas sábado 19 horas. Isso vai ao ar depois ou antes? Vai domingo agora, esse. Então hoje eu tenho o meu show. Tem o seu também? Tenho o meu hoje, 19 horas. Então, dá pra você escolher. Foi, né? Porque foi ao ar 20 horas, né? Então ele foi às 19 horas. Cara, tô entrando no palco agora. É isso. Vai ter que correr, né? Vamos lá, tem. Mas é isso que é foda, né? A gente não consegue ver tantos amigos. Eu tô louco pra se ter um show novo. Porque... É, não consigo. A gente tá sempre fazendo o show. E eu faço assim, graças a Deus, eu tô numa fase que eu não quero me matar de trabalhar que nem você tá fazendo. É, eu tô, né? Então eu tô final de semana sim, final de semana não. Tem um final de semana que eu não trabalho, que eu fico com as minhas filhas. Eu tava assim. Fim de semana das filhas eu não tava trabalhando. Aí agora eu decidi... Mas é que virou muito esse formatinho que você fez de podcast, né? E os cortes... Eu vou no podcast só pra fazer dois, três cortes. Eu fico quatro horas lá. Pra mim já deu uns dois, três cortes, pra mim tá ótimo. Aí você põe... Isso é coisa aleatória. Eu penso em umas piadinhas curtas. Hoje eu tava vendo uma da camisinha, né? Que camisinha não é 100% seguro. Não sei se você sabe disso. Um amigo meu usou camisinha e no dia seguinte ele foi atropelado por uma moto. Você taca a musiquinha, taca a agenda de show. Dá um close na nossa risada. Dá um show na nossa risada e acabou. Contagiou. É isso. A minha vida tá sendo essa. Eu vejo que você tá trabalhando bem nas redes sociais. Aliás, redes sociais de Marco Lux estão na descrição. Você pode seguir ele lá e tal. E você tá também caprichando nessa aí, né? Ah, tô com uma equipe, né, brother? Porque eu não tenho mais idade também pra ficar tão ninja nos algoritmos. É, né? Porra. Isso é difícil. Pra eu mudar da Netflix pra Now, precisa de dois controles, viado. Tem que ir aqui, daí eu já entrego pra Jéssica. A Jéssica, muda aí. Puxado. Home Theater. Às vezes o som sai direto da TV. Como é que eu consigo? Eu não sei nada disso também. Agora eu sou na Alexa também. Alexa, ligar. Isso é bom também. Isso é bom. E eu que tenho, às vezes, problema de saber qual que é, onde é S ou onde é Cedilha, onde é 2S, onde é Z e onde é C. Olha a opção que tem a língua portuguesa. E o meu celular parou de me ajudar. Bota o corretor, cara. Então, ele... Eu atrapalhei o corretor do meu celular. Ele decidiu que já entendeu que você é burro. Ele já falou não, não, não. Esse maluco é muito burro. Eu não vou ficar continuando a ajudar ele. É, eu acho que ele tá na dúvida agora. Eu confundi o meu Siri. Ah, isso é bom também. Eu confundi ela, porque eu já escrevo, ela nem dá mais a opção certa. Então, eu já falei, é isso aí mesmo. Vamos aí. Deu certo. Você foi ver o Whindersson? Bom. O que eu vejo? Mas eu gosto de ver filmes, cara. Filmes... De comédia, eu vejo filme brasileiro. Mas, pra analisar, eu percebo que tem muito filme, como se fosse texto, sketch, falta um pouco a ação, falta profundamente, falta emoção, sabe? Sim, sim. Então, eu venho fazendo participações em filmes de cinema, assim, dramaturgia. Fiz agora um, há pouco tempo, também. Não é nem tão engraçado, mas é legal, porque eu gosto dessa parte de ator, da dramaturgia também. É só de tatuando, já é bom demais. Eu acho que um comediante atua, faz drama. Agora, nem todo ator de drama faz comédia. O Adam Sandler, cara. Você é nosso Adam Sandler. Ó, pô! Cravei aqui. Marco Luca é o nosso Adam Sandler. Ele fez o do basquete. Ele faz stand-up, ele faz filme sério, ele faz filme engraçado. Ele beijou a Drew Burmore, Cat, Paulo Lovani. Igual a Lovani, é. Ele deve ter livro. Será? Eu não jogo basquete, mas você joga basquete. Eu jogo bem pouquinho. Você tem inteligência motora boa. É, porque me falta cérebro, né? É. Aí eu sou bom de dançar. É mais inteligente do que a outra. Eu sou bom de dançar, eu sou bom de jogar. Fazer esportes, em geral, eu sou muito bom, cara. Todos os esportes você fazer um pouquinho. Eu vou assim, andar de salto. Você dançar de salto lá. Entendeu, andar de salto ou foi uma coisa na botão de estar andando? Cara. Fácil. A inteligência motora. Foi muito natural, cara. Eu vejo mulher quebrando o pé, porque torceu. Eu já vi modelo desfilando e caindo. E eu não caí dançando. Mano, Luke, muito bom estar contigo. Bom. Também. Deixa uma mensagem para os jovens. Sacanagem. Sempre tem isso, né? Tipo, muito cabrine, né? Eu ia adorar fazer isso sério, só para ver sua reação. Jovens, menos filtro. Mais vida. Então, ó. Estudem. Você está rodando com os teus shows. Estou dando com os meus shows. Esse ano, show para tudo quanto é lado. Só lugar grandão. Só lugar grandão. O show está afinadíssimo. Não precisa fazer duas sessões, né? Ah, é. Vai dar uma sessão cansando. Tem a vida aí. Eu comecei o ano passado esse show. O chão é dilatado. É o Jackson e o Musta. Fiz ele. Comecei no Clube dos Barbixas. Sim. E aí começou a pegar. A galera começou a ir. Eu falei. Hum, acho que dá para mudar para o Teatro das Artes ali. Então, agora eu estou às quintas-feiras lá no Teatro das Artes. Ah, quinta-feira dá para eu te assistir, cara. São 700 lugares lá. Ah, eu vou te assistir, então. Vem. Eu vou mesmo. Vem, Chichir. Ah, eu vou demais. Mas são todos os personagens ou só os dois? Dois. Estou fazendo dois personagens. São só os dois. Exato. Ah, legal. Porque o outro show, que é o Todos por Um, eu vou fazer no Rio até no meio do ano. É muito show legal, né, mano? É muito massa. É muito massa. E esse dilatados, que é o Musto e o Jackson, é um formato simples, cara, sabe? É tipo stand-up mesmo. Eu não tenho custo, não tem telão, não tem figurinha. O outro é um baita custo, né? Tenho, cara. Eu tenho nove pessoas que vão comigo, o Todos por Um. Eu viajo sozinho. É difícil, é puxado, cara. A galera, às vezes, fica falando de leis, caralho, tal, não sei o que, lei de incentivo, tal. Cara, tem espetáculo que não se garante com bilheteria, brother. Eu vejo isso. Um musical que tem 30 pessoas no palco. Um musical, sem lei de incentivo, nenhuma? Eu não sei se você sabe, mas se eu te falar, você vai ficar chocado. Rodrigo Tizer, o que faz o Michael Jackson? Sem incentivo? Nenhum. Caraca. Nenhum. Não tem lei, não tem mais, só bilheteria. Olha. Burro, né? Que massa, né? Ele sai de lá com uns 200 reais. Então, cara. Mas é um negócio surreal. Por isso que eu sempre faço questão de reforçar para as pessoas assistirem ele. Ele se apoia, por favor. Apoie. Não. Se você tem uma empresa, apoie. Dá 10 contos por meio para ele. Não tem. Não tem. É, puxado, cara. Eu entrevistei ele recentemente. Não tem. Não é que nem nós, né? Que tá cheio de patrocinador. Obrigado, irmão. É nóis. Tamo junto. Obrigado por me abrir a tua casa, né? Aqui, querendo ou não, é a tua casa. Tô muito feliz. Saiba que eu sou muito seu fã. Quantos anos a gente se conhece? Há 14 anos. Há 14 anos. Foi quando... Acho que há 13 anos. Foi quando eu fui no teu show no Raul Cortez. Teatro Raul Cortez. Fui com o Maíra Sharklin. Caraca, Maíra Sharklin. E eu tinha acabado... Pela primeira vez que eu tinha pintado o cabelo de loirinho, você deu um zoom na câmera e me fez... Ah, olha o belo ali. Você tava de... Betoneira? De betoneira. Tava de betoneira. Foi onde eu me apaixonei pelo betoneira. E foi quando eu achei muito... Foi quando eu fiquei uns 20 segundos assim... Será que é ele? Será que é ele? E aí num riso, tendo um negócio assim, eu percebi que era você. E aí eu falei... Ah, mano, é muito incrível. Sempre que eu assisto alguém muito genial assim, eu me sinto mal põe o meu stand-up, né? Para, genial também. Aí eu achei... Eu me sinto meio mal. Mas eu achei aquilo muito incrível. Vá assistir o Marco Luke, porque é uma aula de bom humor. É muito legal. Inclusive, tá aqui na descrição ele, né? Você pode pegar todos os acertos dele. Comenta aí, por favor, quem que você quer que venha no nosso canal. A gente vai trazer quem você falou. Só se eu conhecer a pessoa, né? E a pessoa topar. Tem isso, né? Manda aí, traz o Marco Luke. Eu te mandei e você topou. Sim. Você quer falar alguma coisa nas redes sociais, nos vídeos? Alguma coisa importante que você queira falar? Vamos assistir o Vitor Saco. Muito obrigado. Eu tenho a dizer isso. E sejam gentis. Vamos amar. Conheça o Tantra. Transa, né? É boa. Até eu que vou entrar transar com você agora. Acho que eu vou transar com ele. Tchau, gente. Tchau. Olha só. Desisti de acabar o podcast aqui. Marco Luke pediu para levar ele embora. Aqui é como é o podcast delivery e a gente vai embora, né? Ah, é. O combinado é combinado. O combinado não sai cara. Tchau, flor delícia. Perdeço, cara. É isso. Essa flor delícia, o funcionário é franjinha, né? Parece. Olha o segurança da rua, sempre de olho. Valeu, segurança. Você confia nesses caras que ele vai realmente defender tua casa? Cara. Esse senhor de boné e apito. Eu acho que ele está aí para o cara resolver não fazer alguma coisa. Mas se o cara resolve fazer alguma coisa, esse tiozinho não tem a menor chance. Ele não vai fazer nada, né? O que ele tem ali no bolso? Nada. Ele é um senhor de... Ah, tem que botar o síntese. Não, infelizmente é... Exato. Que ele tem um canivete suíço no máximo para descascar a laranja, alguma coisa assim. Não, ele não tem nada. Está doido? Agora... Ou esses... O cara que fica cuidando. O cara vai estar na contramão, ó. Não pode não, viu? Acho que não pode. Não, ela quer ir estar na contramão, ó. A gente quer educação também, né? A gente ensina os outros no trânsito. Exato. Mas tem umas horas que dá vontade, né, cara? De você pegar e explicar para a pessoa que ela não pode pensar assim, né? Eu tenho vontade de ter um carro velho só para bater nos outros. Ah, que vontade. Fez uma cagada, bum, bati nos outros. Eu já tive um sonho. Sonho que eu acelerava em cima dos carros e o meu carro ia igual uma lancha, assim, ó. Cara, foi um dos sonhos mais deliciosos que eu já sonhei. Você sabe que eu tenho vontade... Putz, eu estava escrevendo uma sinopse. Vou até te contar essa sinopse. E eram dois caras que são uns comediantes meio frustrados, assim, sabe? Não lotam show nem nada. E um dia eles estão saindo na rua sem querer, eles atropelam um cara. Só que esse cara é um puta bandido. E eles acertam a bandida, a polícia vem, prende o cara. E aí junta aquela galera em volta e começa a aplaudir eles, assim, sabe? E eles ficam muito felizes que estão sendo aplaudidos pela primeira vez. Então eles decidem que os dois devem combater o crime, tá ligado? Porque é isso que eles querem fazer na vida, mano. E aí eles ganham uma estrelinha de xerife, eles são homenageados. Então eles acham que aquela estrela valida... Eles serem uns policiais, tá ligado? Tá. Eu vou escrever isso e vou te apresentar para a gente fazer junto, mano. Ia ser muito engraçado, né? É muito bom, cara. Caralho, olha que louco. Esses dias eu pensei numa coisa parecida. Imagina se o cara resolve fazer o bem, assim. Então ele pega e encontra um super-herói. Ele encontra uma velhinha e aí ele fala... E aí, velhinha? Onde eu posso te ajudar? A velhinha fala... Eu tô com um 13 IPTU atrasado, tá, sei o quê. Aí ele resolve ajudar, velhinha. Mas é o João Leitão. Só que é o João Leitão que chama Uber e dá mil reais para o cara. Mas ele fala, não, mas não é instantâneo. Imagina o Trump para ele conseguir pagar os 13 IPTU daquela tia. Ele vai gastar, tipo, uns três meses para conseguir burocracia. Isso é bom do bem, mãe. Ele tem que cancelar a conta da NET dela, sabe? Ele resolveu ajudar. Imagina cancelar. Vai ter que fechar a empresa dela. Ela abriu uma empresa que quebrou na pandemia. Os heróis brasileiros. E pior é que todo mundo tem um problema, né? Todo mundo tem um problema. Todo mundo tá mal em alguma coisa, tá fudido, tá um problema. Cara, e tem pessoas que só se agarram nos problemas, mano. A gente tem que ser feliz, assim. É, você tem muito problema? Eu tenho problema, eu tenho problema. Eu tenho uns ou outros, sim, cara. Problemas que às vezes você não... Pô, eu tenho que pensar numa noite inteira. Que não comporta você, né? Que você fala, pô, sim. Outras pessoas, situações, enfim. Muitas vezes são nãos que você tinha que ter dado e que você não dava. Ah, sim. Ou sim, os sims e os nãos. Porra, você viu esse filme e tudo ao mesmo tempo? Cara, e assisti ontem com a mulher e tava caindo de zona. Eu falei, não, é melhor não. É bom. É muito bom. Não me conta, eu quero assistir. É, muito bom. Mas cada decisão sua, da sua vida, que você... Te impacta. Que você resolveu não dar. Sabe, aquela hora que você tem que decidir um lado e você fala, ah, mas aí decide um errado. Tem consequência. Tem consequência. Pô, isso é bom não, eu quero assistir. Quero assistir. Para as pessoas que estão em volta. Nossa, a moto quase tomou a rasteira da Fiorina, você viu? Caraca, meu. A moto quase tomou a rasteira da Fiorina. Já você viu o cadeirante que dá a rasteira no outro com a mão? Dois cadeirantes discutindo no ônibus. Você não vê esse vídeo? Não. Nossa, esse vídeo é maravilhoso. Mano, dentro do ônibus. Esse é aquele tipo de assunto que a gente fica até preocupado, né? O cara xinga ele e tal, ele pega e dá uma rasteira no cara, ó. Ó, pegou a chave de roda e foi bater nele, cara. Porra, ele tá forte. Ele tá feia e o cadeirantes... Ah, eu não sinto minhas pernas. Aí ele já... É, não... Aí o mal. Não pode atir... A gente fica preocupado de falar nesse assunto, né? Fica, né? Mas ninguém... É o que aconteceu mesmo, né? Foi. Eu entendo, mas eu entendo. Mas eu não vou falar nada. Meu Deus, eu tenho uma campanha... Eu perdi uma campanha recentemente... Então, não vale a pena. De... Da Oreo. Posso até falar, né? A Oreo. Ahn. A campanha virou uma piada, cancelaram a campanha. Agora eu sou como negresco. Aprenderam aí também. Como que funciona na minha casa? Ah, muito bom. Seu pai ainda trampa contigo? Trampa, trampa. Ele tá com o pensamento de... Num futuro próximo, daqui uns meses, ele quer ir viajar e tal. Eu entendo ele, cara. Mas ele quer ir viajar tipo sabático? É, exatamente. Ele quer pegar uma... Uma dublôzinha em Portugal, armar ela, colocar um colchonete atrás... Ah, lá tem os motorhome, lá deve ter. E daí ficar dando rolê com o brother. Mas ele tá tranquilo já, de vida, pra isso? Não tá. Tá, ele tá. Ah, então? O Johnny tem que fazer isso mesmo, tá certo. Tá certo. Ele fala, cara, eu tenho que aproveitar, enquanto eu ainda tenho o pique... É, tem saúde pra andar bem. Ele é bem pra caramba. Ele tá bem, cara. Tá bem. Eu quero chegar na idade dele com esse pique que ele tem, viu? Porque ele é massa. Não, ele vai chegar, mano. Tá doido, ele vai chegar. Pô, e ele de todos os meus shows, cara, ele não foi em dois. Ele tá em todos, né? Ele tá com febre, não sei o que, não foi. Tá em todos, pra todos. Ele sabe todos os textos. Então ele é meu produtor. E é muito legal ter ele na... Ele participa do teu... Já me falaram isso, não sei se é verdade. Participou já. É verdade que ele entrava de personagem pra, tipo, você trocar de personagem? Ou pode falar isso ou não pode? Pode. Ele fazia o dublê do Silas, simplesmente. Ah, porque essa peça é o Labutaria. No Labutaria. O look é uma parada meio genial, cara. Que é foda. Isso é genial mesmo. São coisas que a gente vê. Que ele troca de personagem em cena. Em cena. Imagina, é só ele, não tem outra pessoa. Então como que você tira uma roupa, bota outra roupa e você tá... E a peça não para em nenhum momento. Então tem um momento que ele... É o Silas simplesmente tá no palco e do nada ele aparece com outro personagem e você fica... Caralho, que porra é essa, cara? Eu saio de Silas e já entro de Jackson pelo fundo do palco, do teatro. E entro pela plateia. Você é a galera, porra, como assim? Ele já tava agora no palco de Silas e é o Johnny. Eu fiquei impressionado. E alguém me falou uma vez, ah, eu acho que era o pai do Luke, mas eu não sabia se podia falar ou não. Mas é teu pai mesmo? Era, era meu pai. Imagina você proporcionar isso pro meu pai, né, cara? Porra. Com mais de 60 anos. E a Mari Help e a Dani Lucas. Imagina, pô. Cara, você apresentou nos principais teatros do Brasil. Depois de 60, pô, você falou que o Chaves foi com 41. É. O Johnny foi com 62 anos, 63. Que loucura, né? É, tipo, a mãe do Paulo Gustavo agora, cara. Verdade, né? Ela tá bombando, ela tá voando, fazendo um monte de coisa. Olha que legal. É uma... Não tem idade mesmo, né? O sucesso ele vem quando ele tem que vir, não adianta. Picasso foi com 46 anos. Pô, eu acho que foi o Van Gogh, só foi depois que morreu, né? Os quadros só foram vendidos depois que ele morreu. Eu acho que foi o Van Gogh. É, esse passou um pouco. Podia ser um pouco antes. Pô, mas também, né? O pessoal, ele falou, morrer aí pra comprar um quadro por 80 milhões? Verdade, é isso mesmo. Ele morreu pobre pra caralho. Ele morreu antes da primeira exposição dele ser feita. Ele já tinha feito todos os quadros e tal. Parece que no mês seguinte ou semana seguinte... Arranca a orelha, né? Arranca a orelha, né? É que tá muito doido pra arrancar a orelha, né? Pra dar de presente pra uma mulher. Uma oriental. Imagina. Mas... Não podia dar flores? Então? Será? Não, aonde que o cara pensou... Flores, bombons, joias? Ela vem da minha orelha, ela vai se reapaixonar por mim. Nessas horas você pensa que faltou um pouco... Sanidade dele. Eu acho que falta um amigo, sabe? Pra falar, irmão... Pra cochichar na orelha dele. Corta a sua... Rui, não corta a sua... Corta a sua orelha não, cara. Pelo amor de Deus. É, não corta a sua orelha. Caraca, mano. É o ente, né? Tem que ter amanhã, né? É importante ter amigos mesmo que te falem as coisas, sabe? Eu chegou um... Eu tive uma mudança de chavinha. O Marcos Mion, uma vez, ele falou comigo. Ele falou, pô, faz isso não, cara. Faz isso que você tá fazendo não, cara. Isso é muito ruim, bicho. Não faz não. O Marcos Mion falou. O Marcos Mion, mano. Aí eu ouvi e realmente mudou a minha vida, cara. Melhorou, né? O que você tava fazendo? Ah, umas piadas malucas, né? Ah, tá. Aí ele falou, pô, não faz isso não. Isso pega mal, cara. Você não vai conseguir... Você vai ficar num público só e tal. Você não precisa viver numa bolha. Você consegue expandir ela. Cara, tem lugares, tem momentos que dá pra fazer piada politicamente incorreta, né? É. Tipo, numa roda de amigos, você sabe que... Até mesmo no teatro, no teu show. Teatro, teu show. As pessoas vão lá e sabem do seu estilo. Agora, realmente, a TV é um lugar que não dá pra saber. No sofá, quem tá atingindo, né? É uma pessoa de sete anos, tem evangélicos, tem macumbês, tem de tudo. Então... Mas era uma coisa meio de... São Paulo, você já conhecia aquário de São Paulo com as suas filhas? Já. Fodindo, né? Animal, animal. Tem canguru na aquária. Tem canguru na aquária. Eu fui lá e a mulher falou, não tem que ter um koala. Falei lá, um aquário? Nossa. O que a gente tá fazendo aí, cara? Falei, com oxigênio. Isso aqui é melhor, mano. Mergulha no koala aqui, é sanguru. Subiu, koala subiu. Eu tenho dó. Eu me senti mal quando eu fui no Sea World, lá nos Estados Unidos com as minhas filhas. Cara... Eu me senti mal, vai viver tudo aquilo que você viu no documentário. Não. O Blackfish. Antes de ver o documentário, eu me senti mal indo no parque, pela reação das minhas filhas. Elas eram muito novinhas e elas não gostaram do Leão Marinho, aquele nome do Leão Marinho. Entendi. Aí eu fiquei vendo as baleias repetitivas, aquela barbatana, até músicas, assim, ó. Eu acho uma crueldade. É. Mas eu morro de vontade de ir lá, cara. Puta. Eu queria muito ver uma baleia assim de perto, sabe? Eu não gostei. Dá pra ir em abróleos, né? Sei lá. É o tipo de coisa que você torce pra baleia. Tipo, baleia mata um... Como que todo mundo te conhece? Ô, você conhece o Marco Lucchi? Você conhece o Marco Lucchi? Eles não conhecem. É o Marco Lucchi, cara? Ninguém conhece. Nessa idade eles não conhecem. Conhece, você não vai me falando? Aí ele falou, caramba, o Marco Lucchi. O cara faz um teste de popularidade, né? Na rua. É, as pessoas quase com cagado de ser atropelada, né? No meio da faixa. Antigamente as pessoas me chamavam de Diogo Nogueira. Eu já contei várias vezes, mas eu faço questão de frisar. E era o Diogo Nogueira e tal, e agora ela tá me chamando de ferrugem. Pô, é legal, pô. Pô, o ferrugem encanta pra caramba. Parece, né? Tá parecido. Depende. É o cabelinho ferrujado. Então, mas voltando àquele assunto da baleia. Eu torço, velho, quando eu ouço assim, ó, Uma baleia mata o treinador. Eu falo, caralho, é isso. Ou um touro enfia um chifre na boca e na cara do toureiro. Mano, é isso, mano. O touro eu torço também, mano. Vai se fuder ficar julgando dos bichos e dando risada. Mas eu fico pensando nessa coisa de zoológico, né? Se você for ver também. Tipo, se você for falar com a zebra. Tudo bem. Mas se você for falar com a zebra. Assim, você quer ficar aqui que tem veterinário, tem comida três vezes por dia. Ou você quer ir lá caçar? Ser caçada. Caçar e ser caçado. Você quer ir lá pro leão de demorar. Aí vai atravessar o rio, tem um puta de um crocodilo enorme. Eu acho que eu ia querer ser uma zebra. É aqui? Na outra. Eu acho que eu ia querer ser uma zebra de zoológico. Sabia, cara? É, característica. Vai de cada uma. Acho que deve ter zebra que vai preferir. Aquela mais gordinha. O pessoal do direito dos animais libertados. Ele fala... Me deixa aqui, cara. Eu como todo dia aqui. O cara me traz mais carinho, veterinário. Na outra. Bagulho da hora aqui pra caramba e tal. O Chico Anís falou uma muito boa, né, cara? Ele tava lá no Cujô. Ele defendendo... Caquinha, o meu bugou, meu irmão. Falando... Mano, eu sou sustentável por todos os animais. Protegiu os rinocerões. Pra que que saiu o rinocerão? Você viu esse vídeo? Porra, senão não tem nada a ver. Onde que ele te ajuda? Quem tem o rinocerão? Não é que a Luisa Mel tá com o rinocerão de em casa, né? É. E aí que tá, né, brother? O que que é piada e o que é opinião real? É, óbvio que é tudo piada, né? É tudo piada. Ninguém quer uma zebra na rua aqui. Marco Luke. Obrigado, mano. Agora sim o encerramento. Agora sim. A gente cortou de lá. Sigam o Marco Luke em todas as redes sociais, tá bom? Sim. Tá aqui na descrição. Quem você quer aqui no canal, comenta aqui, meu parceiro. Né, Marcio? Tamo junto. E de quinta-feira tô lá no Teatro das Artes. É isso. Pode mandar um beijo, me liga, beleza? Beijo, me liga. Tchau, tchau.